Bom, a gente muda de assunto agora para falar de trânsito, porque a entrada de Paranaguá hoje, durante o dia, tem sido bastante problemática também, mais uma vez, por conta dos congestionamentos. Eu vou lá para fora agora, para a Avenida Ayrton Senna, que é uma extensão da BR-277 quando chega aqui no perímetro urbano de Paranaguá, porque por aí, Diogo, a situação está bastante complicada desde o meio do dia, mais ou menos. Boa noite para você, conta para a gente aí. Olá, Rafa, uma boa noite para você, boa noite para todos que acompanham o Litoral Urgente. De fato, desde as 16 horas, a saída de Paranaguá e também a entrada, estiveram com um trânsito caótico nesta quarta-feira aqui na cidade de Paranaguá. Isso porque, além dos veículos pesados que passam, então, sentido porto de Paranaguá, também tem os veículos que estão saindo de Paranaguá para a capital do estado. E aí, acaba complicando muito mais ainda. A partir das 5h30 da tarde, quando nós temos, então, aqui na região, um grande movimento de alunos de escolas que saem, então, das suas unidades de ensino e vão para as suas casas, principalmente na região aqui do bairro Parque São João. Nós estávamos em deslocamento para a cidade de Morretes, ali por volta das 18h40, nós conseguimos chegar aqui no Parque São João, saindo da emissora que fica na Nestor Vitor, aí no centro de Paranaguá. Tanto a Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, quanto a Avenida Ayrton Senna da Silva e também a Bento Rocha, as três pistas estavam com o trânsito com fluxo acima do normal. Isso porque, além de toda essa movimentação que nós temos em relação ao porto de Paranaguá, o Paranaguá se movimentou muito nesta quarta-feira por conta da chuva e aí o pessoal acaba utilizando o veículo, acaba utilizando o carro e motocicleta para fazer, então, esse trajeto de casa para o trabalho. E aí, com tudo isso, acabou causando grandes transtornos e demora, principalmente para quem tinha compromissos em outras cidades. Os caminhos alternativos que eram utilizados por poucos motoristas já foram utilizados também na tarde de hoje, tanto que a saída, uma das opções que tínhamos aqui, era pelo Imboguassu, pela Vila do Povo, na Avenida José da Costa Leite e esta pista também estava muito movimentada. Agora, nós temos já um panorama um pouco mais diferente, um pouco mais tranquilo, porém, ainda há muita movimentação de caminhões na Avenida Ayrton Senna da Silva. Um dos problemas que nós conseguimos identificar aqui, Rafa, é a questão do posto de combustível na saída, então, do bairro Jardim Samambaia. Ali do viaduto que tem ali na região, então, do Jardim Samambaia, para os postos de combustíveis, já que esses caminhões entram, então, nessas regiões. E nós tivemos também um atendimento a um homem na pista que liga Curitiba-Paranaguá, que teria se ferido, então, ali na região onde houve o acidente ontem, aqui na cidade de Paranaguá. A equipe do SEAT esteve realizando, então, atendimento a este homem, ele acabou sofrendo um ferimento na cabeça e foi encaminhado para o Hospital Regional do Litoral. Então, tudo isso aconteceu em pouco mais de duas horas aqui em Paranaguá e acabou complicando o trânsito e deixou aí, sem paciência, quem precisava deixar a cidade de Paranaguá no final da tarde desta quarta-feira. É, isso tem se tornado bastante frequente aqui na cidade, esse trânsito caótico lá na BR-277 ou Avenida Ayrton Senna, que já está bem no finalzinho da cidade, para quem vai realmente seguir rumo a Curitiba ou as praias aqui da nossa região. Diogo, obrigado por enquanto. Qualquer novidade, volte a nos chamar aqui, por favor, viu?